Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal FAMOTOS. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa. No vídeo de hoje a gente vai entender como que funciona o sistema do velocímetro analógico e também eu vou dar uma explicada de como funciona o velocímetro digital. Então fica comigo que está o final do vídeo que a gente vai falar disso agora. Bom pessoal, então no vídeo de hoje eu vou explicar como que funciona aqui o velocímetro analógico. Vou mostrar ele funcionando aqui na prática. E vou explicar também como funciona o velocímetro do sistema digital. Ou seja, ele não usa, o digital não usa o sistema de engrenagens, cabo e nem o velocímetro com engrenagens como esse aqui. Tem um outro vídeo que eu mostro como funciona a parte do velocímetro. Vai estar na playlist de vídeos diversos aqui embaixo para você conferir lá. Então pessoal, aqui nada mais é do que o sistema é composto pelo velocímetro, que é esse camarada aqui. O cabo, que é esse que eu vou tirar aqui agora. E a engrenagem. No caso a engrenagem é esse sistema aqui. Então a gente tem essa engrenagem com fresa desse jeito, desse sistema. Aqui dentro a gente tem outra engrenagem comprida que vai girar o cabo. Ou seja, isso aqui vai engatar no cubo da roda, vai girar, que vai girar a outra engrenagem que a gente tem lá dentro. Não sei se não dá para ver aqui. E essa engrenagem girando, ela vai girar o cabo que a gente tem no sistema analógico. Então, eu giro aqui, a gente consegue ver o cabo girando aqui. E esse cabo que gira, pessoal, gira pela engrenagem, ele vai girar aqui dentro a bandeja do velocímetro, que é essa peça que a gente tem aqui, que vai fazer o ponteiro marcar. Então, quanto mais rápido essa engrenagem gira, mais rápido ela vai movimentar o cabo e mais rápido vai marcar maior número de velocidade de km por hora aqui no velocímetro. Então, eu vou montar isso aqui. Esse sistema aqui é bem simples, a gente basta encaixar o cabo aqui dentro, ou encontra a posição dele. Empurro aqui, está travado. Se você for observar, a ponta desse cabo, ela é quadrada. Por que que ela é quadrada, pessoal? Isso aqui, ela tem que ser desse jeito, porque se ela não for assim, o cabo gira, mas não gira a parte do velocímetro. Aqui dentro também, se a gente for observar, lá dentro, é quadrado também, para receber esse cabo. Nessa parte aqui, ele é rosqueado. A gente conecta ele aqui dentro e enrosca o cabo. Aqui agora, pessoal, quando eu girar essa engrenagem, notem que o ponteiro se mexe. Eu não consigo fazer ele subir mais rápido aqui, girando com a mão, porque cada volta que eu dou aqui, o cabo dá várias voltas também, mas o velocímetro ali, ele é bem sensível, porque ele tem que marcar precisamente. Então, por isso que eu não consigo fazer o ponteiro lá no 20, girando apenas com a mão aqui. Mas você pode observar que ele está se movimentando. À medida que eu giro aqui, o cabo dá uma leve oscilada no velocímetro lá dentro, no ponteiro do velocímetro. Então, como que é no sistema digital? Sistema digital, pessoal, essa peça aqui, que é a engrenagem, ela é substituída por um sensor, ou seja, uma bobina, uma espécie de bobina de pulso, que à medida que os ressaltos da engrenagem do câmbio vai passando diante da faixa dessa bobina, ela envia um sinal elétrico para o painel, que no caso é painel eletrônico, não é uma placa digital, uma placa eletrônica. E esse pulso, de acordo com a quantidade de pulso, quanto mais rápido o pulso, que a bobina envia, maior vai ser a quilometragem formada no painel. Então, se a gente entender esse princípio aqui, fica bem tranquilo a gente entender como funciona também no velocímetro digital. Então, a gente tem a bobina, no lugar do cabo a gente tem o circuito, que é a afiação da motocicleta, e no lugar desse velocímetro aqui, essa máquina que a gente fala, eu tenho a placa eletrônica do painel. Então, é bem tranquilo também da gente entender. Quem vai mandar alimentação para esse sensor, no caso do velocímetro digital, é o próprio painel. Ele vai mandar uma carga positiva ou negativa, vai depender do modelo da motocicleta. Essa carga vai passar por dentro dessa bobina, de acordo com o giro do câmbio da motocicleta, muitas vezes vai na engrenagem, vai no pinhão também. Mas, de acordo com o giro dessa engrenagem, ela passa diante da face da bobina, envia esse sinal eletrônico, que vai percorrer todo o circuito da motocicleta, no caso, a parte elétrica da motocicleta. E vai enviar lá para o painel, que vai, por sua vez, converter esse sinal elétrico, esse pulso elétrico, e vai informar, através do mostrador digital, a velocidade que a pessoa está circulando com a motocicleta. Então, é bem tranquilo, não tem segredo nenhum. Nesse vídeo aqui, eu mostrei a parte do velocímetro analógico, em uma próxima oportunidade, eu posso mostrar também, mais detalhado, a parte do velocímetro digital. Mas, com essa explicação, dá para você entender, basicamente, como funcionam os dois tipos de velocímetro. Beleza? Nosso curso está aqui embaixo, para você acessar, basta você clicar nesse link, que está disponível aí. Lembrando que dúvidas que forem surgindo, à medida que você for avançando no curso, podem ser tiradas comigo mesmo, aqui no chat, Perguntas e Respostas, que é onde tem um espaço que a gente deixa, para você tirar as suas dúvidas. Você digita a sua pergunta lá, e assim que possível, eu vou responder essa sua dúvida. Beleza? Então, é isso. Um grande abraço, e eu te aguardo no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.